E ninguém mesmo aqui mandou uma perguntinha. André, explica sobre o lance do desvio de dinheiro para Camassari. Isso explicaria a falta desse bilhão na cidade? E tem isso? Tem. Essa foi a denúncia que eu fiz no Ministério Público, porque o que foi que aconteceu? Teve o lançamento de campanha de Caetano. E quando estava tendo, inclusive, o escândalo dos ar-condicionados, a prefeita teve a audácia, vamos usar essa palavra, de pegar ônibus escolares do município de Laude Freitas, e encaminhar para Camassari com o militante do PT. Isso é um absurdo, não existe isso. Não existe isso. Não tem como você me dizer que isso é racional de a gente aceitar, de a gente olhar e achar que é normal. Não tem como não se revoltar com a gestão dela. Então, você vê, olha o contraste, criança dando entrevista, querendo participar, por espontânea vontade, para dizer que está passando fome, e uma prefeita usando ônibus escolar para levar o militante do PT para a campanha política. A prioridade deles é essa. festa, campanha política, para tentar se reeleger, fazer sucessor, e a cidade sangrando do jeito que está. Aí eu fiz essa denúncia no Ministério Público, o Ministério Público está apurando, porque aí exige pegar contratos, e por aí vai. Espero que a justiça prevaleça nesse caso aí, que a gente sabe como é que funciona o país. Tem aqui Zé Carlos do Garcia, que mandou uma pergunta, ele diz assim, boa noite a vocês todos, boa noite Matheus, como vai você? Eu estou bem, Zé, e você, meu anjo? Está direitinho? Como é que está a família? Sua sogra? Sua esposa? Baixou? Estou direitinho? E o Zacarajé? E a novela, como é que está? Está vendo novela ainda? Oito, oito e meia não começou não, né? Ele diz, Zé Carlos, fica assistindo o Renascer e a gente aqui. A novela está longe de começar, fique só ligado aqui. Ele disse que, estou gostando do jovenzinho. É que ele é assim, de irreverente, Zé Carlos. Estou gostando do jovenzinho, vem cá. Por que vocês fazem vídeos tão agressivos? Pergunta Zé Carlos do Garcia. Um abraço, viu, Zé Carlos? Obrigado, meu amigo. Zé Carlos é assim. São aqueles vídeos de abordagem, né? É, eu acho que ele deve estar falando isso. Zé Carlos é errado de internet, também vem muita coisa. Esses vídeos aí, o principal objetivo deles é expor a contradição de uma política pública que a gente discorda. Sim. Então, a gente vai num político e a gente faz uma pergunta que vai deixar ele no açaio justo. Constrangido. Constrangido e alguns ali debatem, outros não. E a gente consegue, de uma forma palpável, mostrar para a população a nossa crítica. E mostrar que, inclusive, a crítica tem fundamento, porque se não tivesse fundamento, se fosse algo fácil de se refutar, o político ia parar para debater com a gente. E eles correm, por quê? Porque eu não tenho o que falar. Se eles tivessem o que falar, eles parariam para conversar com a gente e explicariam o lado deles. A presidente da casa, eu não sei se você viu esse vídeo meu, abordei ela de uma forma muito tranquila. Presidente Nair de Brito. Isso, Nair de Brito. E ela não me respondeu. Pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Rosalvo. Aí como é que é uma pré-candidata a vice-prefeita que é a presidente da casa, não consegue justificar para a população, para um jovem de 25 anos, que foi questionar ela, ela é presidente da casa, acredito que o segundo mandato já como presidente. É, é verdade. Como é que ela não consegue justificar o empréstimo que ela pautou e aprovou, sendo que o mais interessante desse empréstimo é que não tinham os anexos que são requisitos para você poder pautar o projeto. Então ela é presidente da casa, isso é regime e tal. Tinha que ter o parecer da procuradoria jurídica e o estudo do impacto financeiro. Não tinha. E ela pautou o projeto. Então essa foi a crítica, eu fiz a pergunta, o que foi que ela fez? Saiu correndo. Não respondeu. Não respondeu. Então o intuito principal é mostrar a contradição dos erros que estão cometendo e deixar de uma forma palpável para a população entender de uma forma simples e perceber que realmente é algo indefensável. A gente vai normalmente, claro, cada um tem seus estilos de fazer. A gente vai nas pautas que são indefensáveis. Não tem como. Eu. Eu.